Na noite de quarta-feira um crime brutal chocou a população do Cone Sul do estado de Rondônia Um homem de 58 anos foi preso em flagrante após ter assassinado uma idosa de 63 anos do povoado de Novo Plano, no município de Chupinguaia Na manhã desta quinta-feira, o delegado Núbio Lopes de Oliveira, da Delegacia de Homicídios, confirmou a informação Durante a madrugada de 18 de fevereiro de 2021, por volta de 3 horas da manhã O conduzido Pedro Bueno Pereira, também conhecido como Baco Baco Foi apresentado na Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra a Vida, aqui na cidade de Vilhena Como suspeito de ter praticado homicídio contra Maria Tereza Rezna A vítima foi encontrada nas dependências da residência do senhor Pedro Com lesão na cabeça, decorrente de objeto contundente Do qual resultou afundamento de crânio Testemunha afirmou que ouviu um grito, um último grito da vítima No sentido, implorando para aquela pessoa com aquele apelido, conhecido, repito, por Baco Baco Para que não praticasse nenhuma conduta e depois um som Seguido de testemunho, inclusive De afastamento do agressor do corpo da vítima A idosa e a mãe do policial militar Odair José de Aguiar Rezna Lotado no 3º Batalhão da Polícia Militar em Vilhena Pouco antes das 21 horas de quarta-feira, vizinhos acionaram a Polícia Militar Relatando o crime Testemunhas que residem próximo à residência da vítima Ouviram Maria Tereza gritar para, para E em seguida dizer o apelido do implicado Apesar da prisão do principal suspeito A polícia diz que a motivação do assassinato ainda não foi esclarecida O homem foi preso em casa, a poucos quarteirões da casa da vítima E não ofereceu resistência Segundo a polícia, o homem negou ter praticado o crime Ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje Então, essas circunstâncias fizeram com que a polícia se deslocasse Até abordasse o principal suspeito Que obedeceu a ordem e saiu da residência E foi apresentada a delegacia de polícia civil Em que pese ele negar a autoria do crime Os indícios de autoria são robustos E suficientes para justificar o indiciamento Por tal razão, o delegado de polícia que estava no plantão policial Ratificou a voz de prisão em flagrante Que foi dada pelos policiais militares de serviço ao suspeito Vulgo Bacubá com a figura popular na região e teria problemas psicológicos E é taxado pela população como louco Por isso, não teria ficado preso na época que foi acusado de ter molestado uma criança De acordo com o delegado Nubi Lopes, a polícia civil tem 10 dias para que o inquérito seja encerrado De agora em diante, a lei prevê um prazo de 10 dias para a conclusão das investigações Então, a contar da prisão do agente De modo que a polícia civil daqui de Vilhena vai providenciar a conclusão do inquérito E nesse período vai juntar provas Vai realizar diligências Vai ouvir outras testemunhas ainda não arroladas Mas é mais que tem conhecimento dos fatos Ou presenciou também E ao final vai encaminhar ao Ministério Público do Estado de Rondônia Que vai formar uma opinião acerca daquele crime Se vai denunciar por homicídio ou infanticídio Ou se vai pedir novas diligências Portanto, o estudo vai ser concluído aí no prazo de 10 dias Com justiça E em seguida Se vaihill